Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Conecto. Neste vídeo, vamos fazer a instalação dos adicionais para convidado do VirtualBox dentro de um sistema operacional que está instalado em uma máquina virtual. Neste caso, nós estamos utilizando uma máquina com o sistema operacional Linux Mint, que é um sistema operacional baseado em Ubuntu. Então, esse procedimento serve para distribuições baseadas em Ubuntu, serve também para o próprio Ubuntu e serve também para o Debian, que é uma distribuição que foi utilizada como base para o desenvolvimento do Ubuntu. Qual é a vantagem de utilizar os adicionais para convidados? Esses adicionais instalam módulos no sistema operacional que permitem um melhor desempenho e também a alteração da resolução do sistema operacional de forma otimizada e personalizada. Basicamente, quando nós alteramos o tamanho da janela sem os adicionais para convidado, a resolução de vídeo da máquina virtual não é alterada. E também quando nós colocamos em tela cheia, a resolução também permanece a mesma. Para fazer este procedimento, nós precisamos instalar alguns pacotes no sistema operacional. Para isso, nós vamos abrir o terminal. Nós podemos utilizar este ícone aqui por padrão no Linux Mint chamado Terminal. Se não tiver este ícone aqui no Linux Mint ou se for outra distribuição que você estiver utilizando, você pode clicar no menu e pode digitar Terminal e localizar um ícone parecido com esse. Eu vou clicar aqui, vou abrir o terminal. Nós temos o nosso usuário, conectosistemas.linuxmint212. E aqui eu vou executar o seguinte comando, sudo apt update ecomercial ecomercial espaço sudo apt install make espaço gcc espaço por. Neste comando, nós estamos solicitando uma permissão temporária de administrador para o sistema operacional através de um aplicativo chamado sudo, que geralmente já vem instalado no Ubuntu e em várias outras distribuições baseadas no Ubuntu. O comando apt é um gerenciador de pacotes e com o update, nós vamos fazer uma atualização da lista de repositórios. Esses dois e-comerciais juntos indicam para o nosso terminal, para o nosso comando, que caso esse primeiro comando seja positivo, seja um sucesso, esse segundo comando vai ser executado. E aqui mais uma vez, sudo para pedir uma permissão temporária de administrador, que seria equivalente à permissão do usuário root, o apt, o gerenciador de pacotes, install, que eu vou utilizar o gerenciador de pacotes para instalar os pacotes que eu informar daqui em diante. e eu vou utilizar os pacotes make, gcc e per, que são necessários, são exigidos pelos adicionais para convidado do VirtualBox. Então agora eu vou apertar o enter aqui, para executar esse comando, ele pede a senha para o usuário conecto sistemas, senha informada, ele começou a fazer a execução do apt update, e no meu caso, essa versão que eu tenho aqui, que é a 21.2 do Linux Mint, já está com esses aplicativos nas versões mais recentes instaladas. E por isso, nesse cenário, nada será alterado. Porém, dependendo da distro que você estiver utilizando, pode ser feita alguma alteração. Agora eu vou fechar o meu terminal, eu não preciso dele mais para fazer nenhuma alteração, e aqui no VirtualBox, na janela do VirtualBox, vamos vir até o canto superior esquerdo, no menu, vamos clicar em dispositivos, e aqui vamos clicar em inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Aguardando alguns instantes, será exibida essa tela aqui no sistema operacional, eu vou simplesmente clicar em executar. Se você está procurando software para automação comercial, a Conecto Sistemas pode ter a solução ideal para o seu negócio. Nosso software pode ser utilizado em comércio atacadista e varejista, além de padarias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos com pontos de venda. Entre em contato através do telefone 11 278 0199. Agora vamos voltar ao conteúdo do vídeo. O sistema operacional vai pedir a minha senha, porque ele informa que essa ação requer privilégios elevados, que seriam os privilégios de administrador. Eu vou colocar a senha do meu usuário atual, que seria Conecto Sistemas, que é o primeiro usuário que eu criei durante a instalação do sistema operacional, e por isso, automaticamente, ele já está na lista de sudoers para o Linux Mint, e o mesmo vale para o Ubuntu. Caso você esteja instalando em um Debian, por exemplo, será necessário informar a senha do root, porque, por padrão, o Debian não tem o aplicativo sudo instalado, então ele não tem uma lista de sudoers. Eu vou digitar a senha aqui, e simplesmente clicar em autenticar ou pressionar a tecla Enter. Vou aguardar alguns instantes, enquanto os adicionais para convidados são instalados, e quando for exibida essa mensagem, Press Return to Close This Window, significa que os adicionais já foram instalados. Eu vou simplesmente apertar o Enter, a janela já é fechada, eu vou clicar aqui no menu, vou reiniciar o meu computador, a máquina virtual, no caso, e na sequência eu tenho a tela de login. Porém, aqui, a resolução fica baixa ainda. Eu vou colocar o meu usuário, e aqui eu já tenho a tela do Linux Mint. Eu vou desmaximizar a janela, vou maximizar novamente, e aí eu já tenho o ajuste automático da resolução dentro do sistema operacional, dentro dessa máquina virtual. Inclusive, eu posso definir com um tamanho personalizado a janela, e a resolução acompanha. Ao pressionar a tecla Host do VirtualBox, no meu caso é o Ctrl direito, você pode verificar qual é a sua tecla aqui no canto direito da janela do VirtualBox, e pressionando a tecla F, ele coloca a máquina virtual em tela cheia no meu computador. E mais uma vez, a resolução acompanhou o tamanho total da janela, que na verdade não seria uma janela em si, seria um modo tela cheia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, qualquer dúvida é só deixar um comentário. Obrigado por assistir, e até breve!